Enfim, você começou muito jovem, né, trabalhar muito jovem, a tua história, você começou, enfim, ainda muito garoto, né, cara, como que foi o teu contato, cara, com o mundo empreendedor, foi aquela coisa mais por, obviamente, a sua família tem um histórico, já trabalhava dentro do segmento, então você teve essa inspiração da sua família, quando você vê, você já tava dentro, conta pra turma, se a turma não acompanha, quem não é louco de acompanhar o Adiba, primeiro todo mundo seguindo esse cara, tá, cara, ele, primeiro, obrigado por tanto conteúdo que você gera, cara, até uma agenda apertada que nem a sua, cada hora você tá no lugar do Brasil, do mundo inteiro, tava em Marrocos agora também, acabou de chegar, e gera um conteúdo e você sabe que você não precisava, cara, fazer isso, então gera valor pra turma, dá insights, documenta a jornada de um empreendedor que é foda, tem problema, tem desafio, tem vitória também, mas tem superação, mas como que começou o teu contato com o mundo empreendedor, cara? Bora, vamos lá. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu detestava estudar, velho. Então, desde a quinta série, eu repeti todas as séries até a oitava. A escolarização não te pegou? Fiz duas vezes, e toda vez que eu fazia, meu, porque você repetiu pra aprender mais, sabe, aquela coisa de, aquela coisa, aquela coisa, aí quando chegou com 15 anos, o meu pai olhou pra mim, virou e falou assim, moleque, é o seguinte, ou você estuda direito, ou você vai trabalhar. Eu, achando que trabalhar era fácil, ele falou, ah, mas eu quero trabalhar. É, mas você vai trabalhar, você vai fazer o quê? Ele falou, ah, sei lá, eu vou te ajudar, eu vou com você. Aí ele falou, bom, se você trabalhar, o mínimo que você tem que ter é uma noção de alguma coisa. Enfim, ele me bota num curso profissionalizante. E aí? Com 15 anos, me bota pra fazer contabilidade. Aí ferrou. Eu já não gostava de estudar, ainda você vai pra um curso profissionalizante, contabilidade ainda, e aí que eu falo que eu amadureci muito rápido, porque quando você vai pra um curso profissionalizante, você vê que as pessoas tauladas precisam realmente estudar. Sim. Então eu tive, tipo, imagina, eu com 15 anos fazendo curso profissionalizante com um cara de 50, cara de 18, cara de 25. E ali eu comecei a ter experiência, contabilidade, precisava fazer número. Sim. E comecei a trabalhar na expedição de uma pequena empresa, onde eu nasci, que era a empresa do meu pai e da minha mãe, que era uma indústria, naquela época a gente chamava de laboratório, farmacêutico, hoje a gente chama de indústria. Sim. E ali eu comecei a entender tudo. E fazendo números, se comunicando, eu vi que minha veia era uma veia comercial. E ali começou a minha carreira. Então a tua grande escola de negócios foi dentro de um negócio, né, cara? Eu nasci no negócio, né, é o que eu falo pra todo mundo, eu tive a oportunidade de ir nascendo no negócio. Que era um negócio que veio do meu pai e da minha mãe. E onde que você teve essa inclinação, você fala, porra, eu gosto de vender. Porque dá pra, do jeito que você fala, sabe, dá pra ver, tem um brilho no olho pro venda, assim como... A gente tava conversando, né, muitas pessoas... Tá mudando isso, mas você me enxergou venda com uma habilidade meio de quinta categoria e você sempre definiu a bandeira que somos vendedores mesmo. Porque eu falo assim, ó, se não tem venda, não tem empresa. É uma coisa tão prática, né, não adianta a gente ter um monte de ideia, um monte de coisa e não ter venda. Venda é atitude, venda é responsabilidade, venda é o motor de uma empresa. E naquele momento eu comecei a me identificar com vendas porque, por equível que pareça, eu trabalhava numa expedição. Expedição é eu separava pedido. Então ali eu pegava a nota fiscal, naquela época da tilografia, né, tinha que dar a tilografia, né. Aí você começa a ver número, começa a ver volume, começa a olhar tudo, começa a receber transportadora. E ali você começa a receber pedido, aí você começa a falar com pessoas. Entender o que mais sai, o que mais vende. Entender o que mais sai, aí por que eu tinha 20 itens e só vendia dois, qual era o preço que vendia. Eu comecei ali a me identificar, falei, pô, aqui tem uma oportunidade. E aí dos 15 aos 18 eu trabalhei internamente. Já dava uns tiros pra visitar clientes junto com os vendedores naquela época, mas era menor de idade. Então era difícil pra você não ter carro, não ter nada. E quem trabalha em venda tem que ter locomoção. Trabalhava em São Paulo, capital. Principalmente naquela época que nem tinha, mesmo, de rede social. Não tinha nada. Não tinha nada. Era pasta na mão e barriga no balcão e vambora. E aí naquele momento eu comecei a ver que tinha uma puta de uma oportunidade. Por quê? Porque o celeiro, logo quando eu comecei a trabalhar, como é hoje, ainda é no Brasil, eram as grandes praças, normalmente os grandes centros onde se concentrava os comércios. E na Praça da Sé, quando eu comecei com 18 anos de idade, onde estavam as grandes redes, onde o volume de medicamento vendia. Então era uma concentração de vendedores. Na verdade, uma competição de vendedores, né? E vendedor é aquele que nasceu esperando, né? O vendedor, o cara te marca 8 horas da manhã, ele vai te atender 2 horas da tarde, você fica na feirinha ali. E aí você começa a relacionar, você começa a conversar, aí você vê os desafios. Ali acendeu. Ali foi onde acendeu. E eu via que quanto mais vendia, mais ganhava, né? Que não tem coisa melhor em vendas, né? Quanto mais vende, mais ganha, né? A excitação de vendas. É um motorzinho, né? Não é, tá louco? Aquilo que é a chama do negócio. Então hoje eu brinco e falo o seguinte, que a CIMED é uma empresa de vendas que tem uma indústria farmacêutica. Uau. É isso. Por isso que eu me apresento como um vendedor. Eu sou um vendedor. Eu não sou um CEO, sou um vendedor.